E aí, mano? Certa feita, eu vim fazer uma entrega nesse condomínio que eu tô na frente aqui. Eu passei aqui de bicicleta agora, eu lembrei disso. O porteiro entrou em contato com a cliente, falou assim, ó, ela pediu pra você subir lá. Aí eu fui, perguntei onde é. Ele falou, é aquele prédio ali, ó. Aí eu fui montar na moto, ele falou assim, não, não pode entrar de moto não, tem que entrar a pé. Eu tava de capa de chuva, tava uma chuvinha, é uma capa de chuva grossa, e tava garoando. Olha onde é o prédio. Era aquele último prédio lá em cima, tá enxergando isso aqui? Era aquele prédio lá, eu de capa de chuva e bota. Falei pro porteiro, falei, mano, eu não vou subir, a pé não dá pra subir. Eu vou chegar aqui ensopado, suado por dentro. Você já botou uma capa de chuva e saiu andando com a bota, sete léguas no pé? Aí ele ligou pra mulher e falou que eu não ia subir, a mulher falou que não ia descer. Você acha que a mulher desceu aqui embaixo pra me xingar? Porque hoje eu fico inconformado da pessoa descer pra xingar. Ela não quer descer pra pegar o produto, mas ela desce pra xingar. Ela não desceu pra xingar? Eu também não desci pra entregar? Eu fui embora e ficou por isso mesmo. É isso. Ela não é obrigada a descer? Eu não sou obrigada a subir? Eu ainda tô recebendo vídeo na internet de gente xingando o motoboy, porque o motoboy não quis subir. Gente, você contrata outro motoboy, pede em outro estabelecimento. Ninguém é obrigado a nada, o motoboy não é obrigado a subir. A moto dele pode ser roubada, ele pode perder um tempão, você não tá fazendo nada na sua casa. Você tá assistindo televisão esperando a pizza, desce e espera o cara aqui na frente. Qual que é o problema disso? O motoboy tem mais 15 entregas pra fazer, tá aqui ó, debaixo de só e de chuva. Você tá sentado com essa bunda no sofá. Tchau. Tchau.